Por favor, manda para o Mauricião. Fechado. Pessoal, é o seguinte, nós estamos vendo aí a Classic pesada. Essa semana, Alex dos Anjos anunciou que pretende competir na Classic Fisic. O que vocês acham de Alex dos Anjos na Classic Fisic? Vou dar a minha opinião primeiro. O Alex é um cara que tem uma densidade surreal, uma muscularidade surreal, umas costas surreal, um braço surreal. E todos nós sabemos que o ponto fraco dele é quadríceps, principalmente, por conta de uma lesão que ele teve no passado. Mas, pensando em Classic Fisic, ele vai ter um quadríceps muito bom também, porque a perna dele é bem arredondada. Eu digo que Alex dos Anjos vai ser um grande oponente da Classic Fisic. E na sua opinião, filho? Acredito que, certamente, concordo com tudo que você falou. E sou amigo do Alex também. Abraço, Alex. Mas eu acredito que, cara, 212 é a categoria dele. Ele na Classic, ele vai trabalhar muito que nem o Júlio. Não que ele não se encaixe, claro que ele se encaixe. Mas acredito que vai ser muito trabalho para ele. Eu fico pensando só como é que ele vai bater o peso. Exatamente. Quanto será que deve ser o peso dele? Eu acho que o peso do Alex... Porque ele é baixo também. Ele é baixo. Eu acho que o peso do Alex na Classic deve estar norteando entre 86 a 89. Eu acho que 89 quilos. Cara, o Alex bate 96 no talo. Mas é um trabalho a ser feito. Também tem uma coisa. Se ele bater 89, ele vai estar surreal. Isso que eu ia falar. A definição dele vai estar muito forte. Que já é o ponto forte dele. Sim, é um dos pontos fortes dele. Eu me lembro, o Alex... Ele tem 1,70 de altura. Em off-season, ele fica na média dos 110 quilos. Em competição, 96. Ele tem 1,70? 1,70. Eu vou pegar a tabela. Pega a tabela aí, Maurício. Então, você pega o Alex... Eu me recordo... E eu sempre comento isso. O Alex, quando ganhou o campeonato, o evento profissional do Muscle Contest, que foi uma vitória incrível. E ele estava com físico surreal. Duas semanas depois da competição, eu tive uma reunião com ele. Num antigo patrocinador. E eu estava na sala de reuniões. E aí, chegaram em mim e falaram assim... Renato, pode falar. Tem um cara desse tamanho, assim, ó... Te esperando na recepção. Gente, ele tinha pego o rebote. Quando eu vi o Alex... Não, mano. Era assim... Eu só tinha visto um gringo, assim. Eu não... Olha, com toda a minha experiência... Eu nunca tinha visto um cara tão grande... Mas era uma densidade, cara. Ele tem uma densidade de gringo, né? E aí, aqueles vasos passando, assim, no meio do braço. E o Alex com uma regatinha fininha, velho. De regata fininha, estralando. No estilo Rony Coleman. Eu falei pra ele, eu olhei pra ele e falei assim... Irmão, tu tá igual ao Rony Coleman. Tava igual. A cabecinha dele ficou desse tamanho aí, assim, ó. Com o Alex com a cabeça pequenininha, ficou desse tamanho, sumido. Meu, gigante, gigante, gigante. Quando o Alex anunciou a competição dele na Classic, eu parei e pensei... Cara, que doideira. Não, gente. Esse evento da Classic Fisic vai ser o maior evento da história do Brasil no fisiculturismo. Sim. Não vai ter Arnold Classic Open. Porque hoje, eu acho que o evento mais legal que nós tivemos até hoje no Brasil foi o Arnold Classic Brasil, que o Rafael brigou bravo ali com o Romorel e ficou em segundo colocado. Por quê? 2.600 pessoas estavam gritando, chamando ele, gritando, aquela torcida e tal. Eu acho que foi o evento mais legal. O segundo mais legal foi Felipe Franco versus Diogo Montenegro. Foi absurdo. Eu boto os dois ali pau a pau. Ali, eu dou empate técnico pros dois porque parecia final de Copa do Mundo. Mas esse da Classic vai travar a net, cara. Vai, vai. Porque muita gente... Esse da Classic vai travar a net. Ó, nós estamos falando de atletas que têm história, atletas que são midiáticos, atletas que têm a torcida do público, atletas que são promessas e atletas que são realidades. Você pega o Alex, ele é uma realidade, cara. Sim, sim. O Alex tem shape pra ganhar muita coisa ainda. Sim, sim, sim. Com certeza. Quanto? Aí tem que ver se isso é o namador, né? Não, não. Classic Fisic Pro. Tá aqui em cima. Tá vendo? Vamos lá. Ele tem 1,70, tá? Acima de 1,68 até, inclusive, 1,70, 84 quilos. Tá, mas digamos que ele consiga, num trabalho de fisioterapia, chegar a 1,70 e meio. Porque dá... 87 quilos. Eu acho que ele vai subir com 87. Por quê? Se ele tiver 1,70 cravado, você fazer aí uma maca de... De alongamento. Acho que é maca de tensão, não sei o que tem. Que é como se você ficasse alongando ali, você ganha meio centímetro. Alongamento, ganha. Esses exercícios que você faz. Sim. O gorila chegou aqui com 1,50. Hoje ele tá bom. Quase 1,90. Ô Maurício, Maurício, deixa eu ver da classe C, por favor. Só pra eu tirar a minha dúvida. Classe C. Você é qual? Eu sou a segunda, de 80 a 83. 101 quilos. É. 101 quilos. Ramon também nessa, né? Ramon 101. Tá. Vocês vão bater 101 quilos. Ó, quem tem que bater 101 quilos. Você, Ramon, Zancanelli. Sim. O Edoque tem sua altura, filho? Sim. Não. Eu acho que ele... Eu não lembro. Não, 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 não. Eu acho que ele é um pouco mais baixo, né? É mais baixo. Mais baixo. Eu acho que o Edoque vai na 98. Eu acho que ele é 1,78 a 1,80. E o Julhão, quantos metros ele tem? O Julho, ele tá na 1,83 a 1,85. Eu acho. Isso, 1,83 a 1,85. 104. O Julho, 104. O Julho agora tá com 118. Essa avaliação que nós colocamos. Eduardo Edoque, 1,74. Eita. Então, o Edoque bate 1,74. O Edoque pesa 91. 91 quilos. Até, inclusive, 91. Até, inclusive, 91. Bem diferente. E aí Beranich. E aí E aí